E aí, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre campo harmônico aplicado nos instrumentos de uma banda. De uma banda convencional. Vamos supor que tenha, sei lá, baixo, guitarra ou violão, ou e-violão, tudo faz. Piano, teclado, voz e uma bateria, de repente. Eu falei bateria, mas a bateria não entra exatamente no campo harmônico, né? Que é um instrumento mais, assim, percussivo, tá? Quem sugeriu esse vídeo foi o Leno Almeida, que ele tinha uma dúvida. Ele perguntou assim, ah, mas eu tô estudando campo harmônico, beleza, entendi o campo harmônico, os acordes, mas e se eu tiver um power chord na guitarra, que, pra quem não sabe, power chord é só a tônica e a quinta do acorde, não tem a terça, então não caracteriza um acorde maior ou menor, e um baixo, né? De repente tem uma bateria também, sei lá, mas aí não importa. E um baixo dando as notas tônicas, né? Então eu não vou saber se o acorde tá maior ou se tá menor. Como é que eu caracterizo o acorde maior ou menor? Então, na verdade, essa caracterização acontece de várias formas, assim. Ela pode estar implícita. Por exemplo, assim, você tá tocando o power chord, né? Power chord pode ser no piano, no teclado, tanto faz, mesma coisa. Mas é que na guitarra é bastante popular, assim, né? Bastante, até comum, as pessoas tocarem power chords, né? E que é a só a tônica e a quinta do acorde, não caracteriza se é maior ou menor. Então se você tocar, sei lá, um Lá em power chord, tá? Aí você tocar um Dó em power chord, ou então vai, Dó ou não? Um Lá em power chord, daí um Fá e daí um Sol, tá? Então por essa sequência harmônica, a gente imagina que o Lá é menor, o Fá é maior e o Sol é maior, porque eles caem no campo harmônico de Dó. De repente você até poderia ter um Dó. Sei lá, você toca Lá menor, Fá maior, você toca o power chord de Lá, power chord de Fá, power chord de Sol e power chord de Dó. Entendeu? Você tocou quatro acordes. Por essa sequência, é muito provável que essas notas que você tocou, você esteja no tom de Dó maior ou Lá menor, né? Que é o relativo menor. Então, você já sabe implicitamente que o Lá é menor, o Fá é maior, o Sol é maior e o Dó é maior, tá? Então, às vezes, como você tá tocando a música, já dá essa ideia naturalmente, sabe? Você toca a música mesmo com os power chords, se você for tocar uma escala, alguma coisa assim, for montar um solo, até uma melodia de voz ou de outro instrumento, você já vai ser meio que direcionado pra cair no tom de Dó maior, tá? Pra escala de Dó maior. Se você tocar outra escala, talvez fique meio esquisito, entendeu? Mesmo que tenha essas notas, às vezes, talvez não soe tão bem. Assim, talvez case em alguns acordes, mas em outros talvez não soe tão legal. Então, essa é uma maneira meio implícita, assim, sabe? Tipo, a música já tem essa ideia, já tem essa característica pelos acordes que você já meio que entende que ali, nessa sequência, o Lá é menor e o resto é maior. E beleza. Mas, o que acontece bastante, o baixo, os baixistas, tem vários que ficam ali na nota tônica, né? Só na tônica, ou tônica oitava, sei lá, fazer uma brincadeirinha. Mas, os baixistas, geralmente, eles pensam no tom que tá tocando, por exemplo, nessa sequência harmônica aí. Eles falam, bom, beleza, tá em Dó maior ou Lá menor. Então, eu posso caminhar com o meu baixo, não necessariamente sair fritando notas e tal, mas eu posso caminhar as notas pra dar uma sequência harmônica mais interessante. E eu posso não tocar só as tônicas. Então, por exemplo, se no Lá, que é a nota de entrada ali, tá tudo bem, toca o Lá, beleza. Pá. E aí, de repente, no Fá, eu não quero tocar o Fá, entendeu? Não quero tocar a nota Fá. Se eu quiser continuar no Lá, eu posso. Por quê? O Lá é a terça maior do Fá. Ou então, ah, eu quero tocar agora a quinta, ou dar só uma nota na quinta e voltar pro Fá, não sei. A quinta do Fá é o Dó, tá bom? Então, aí você já caracteriza toda uma ideia do tom da música. Porque você tá tocando várias outras notas, ou então uma de cada vez, sabe? Tipo, eu dou uma outra nota aqui, uma outra ali e tal. E é bastante... isso acontece bastante. Então, por exemplo, uma sequência harmônica que vai ficar assim, por exemplo, Lá, Sol e Dó, mudei um pouco, tá? Então, o Lá seria menor, o Sol maior e o Dó maior. O baixo não precisa ficar em Lá, Sol e Dó. Uma sequência bastante comum até é o baixo fazer Lá, Si e Dó. Porque o Si é a terça do Sol. Então, eu toco o Lá quando todo mundo tá tocando o Lá, beleza. Quando todo mundo cair num acorde de Sol, seja dando a terça ou não, ou seja, num power chord, né, sem a terça, eu posso dar a terça, que é o Si, no baixo. E daí dá uma outra intenção pra música. Como é que dá uma outra intenção? Tipo, porque esse acorde tava meio que implícito, que ele era maior mesmo. Mas eu defino ele como maior no baixo e depois parto pro Dó, que daí eu volto pra tônica. Mas eu faço um outro caminho do que o resto da galera fez. Se a guitarra fez Lá, Lá, Sol, Dó. Eu fiz um outro caminho, eu fiz Lá, Si e Dó. E funciona. E funciona muito legal. Então, uma dica pros baixistas aí, eu imagino que a maioria dos baixistas já saibam, na verdade, né, a não ser que vocês estejam começando, mas é um... Dar esses outros caminhos no baixo é muito legal. Então você, enquanto arranjador, de repente você nem é um baixista, nem nada, você pode pensar isso. Você pode pensar, pô, o baixo podia fazer um negócio mais diferente, né? Aqui a gente não tá tocando a terça. De repente fica interessante colocar a terça. De repente você quer fazer um negócio diferente, sabe? Por exemplo, eu falei do Lá, do Fá e do Sol, certo? Que daí o Lá seria maior, menor. Desculpa, menor. Lá menor. Que o Lá seria menor, o Fá e o Sol maiores. De repente você quer fazer um negócio diferente. De repente você quer fazer um negócio loucão, sair completamente desse padrão de tom do campo harmônico. Você quer quebrar o campo harmônico inteiro, joga ele no lixo. E você faz Fá maior, Sol maior e Lá maior. Por que não? Fica bem diferente. Mas, de repente você quer fazer isso. E de repente se você tá tocando só o power chord, você não vai conseguir dar essa intenção. Pô, eu queria fazer o Lá maior. Então você vai fazer o quê? Você vai precisar dar essa terça em algum lugar da música. Pode ser um baixo, pode ser no teclado, piano. Geralmente no teclado, se é aquele teclado que fica só acompanhando, sabe? Tipo, ele fica só dando um fundinho. Geralmente você vai montar o acorde completo, entre aspas, né? Você vai ter a terça. Você vai ter a terça. Você vai ter geralmente a terça, a tônica, a quinta. É raro você não ter uma delas, assim. Tipo, sei lá, tônica e terça, tônica e quinta, power chord. Pode até ser, mas geralmente você tem muitas notas mesmo, assim. E elas se repetem, geralmente são oitavas, notas e tal. É pra dar um fundo bem... bem... denso, espesso, sei lá como é que chama. Bem preenchido, né? Um fundo bastante cheio. Cheio, isso. Essa palavra que eu tava buscando. Então, você pode dar essa nota no teclado. Se for um piano, de repente, se ele estiver só fazendo acompanhamento também, batendo o acorde, você pode... Ou arpejeando o acorde, de repente. De repente você vai passar pela terça também. E uma outra coisa é pensar nas melodias. Então, por exemplo, você tem uma voz. Ou um outro instrumento que tá fazendo uma melodia. Um piano, um teclado, um violino, uma guitarra, solando, coisa assim. Você tá pensando num tom quando você tá tocando? Ou você tá pensando na montagem dos acordes? Você tá pensando em alguma coisa ali? Ou você não tá pensando nada, tá só sentindo que você tá tocando? E tá vendo o que funciona. Mas, geralmente, o que funciona tá dentro do tom, de um tom vizinho ou de alguma coisa que é diferente, mas que a gente já sabe que funciona bem aí com essas outras coisas. Então, você tá caracterizando um tom também. Então, você, de repente, acaba passando pela terça dos acordes. E aí tá caracterizado o seu tom. Bom, espero que tenha dado pra entender. Essas foram algumas dicas não só relacionadas à teoria musical, mas também tem bastante a ver com arranjo, composição e produção musical. Eu vou falar mais sobre isso, sobre como estruturar mais o arranjo, como você pode fazer outras brincadeiras, como essa que eu citei aqui, naquela nossa série sobre composição. Que, por enquanto, tem só a base de violão inteira, da música inteira. Mas a gente vai colocando outros instrumentos. Vou fazer com vocês bateria, daí baixo, daí guitarra, daí piano ou teclado. Não sei o que vai entrar na música. Ou os dois, sei lá. Depois, vozes, backing vocals também. Eu sei que tem gente aí perguntando já pra mostrar os backing vocals, como que faz na prática, como que você compõe, em que partes que você coloca os backing vocals. Então, tudo isso eu vou mostrar no vídeo de composição musical, que a série ainda tá no começo, tá? Se você tá vendo esse vídeo perto da data que ele foi lançado, dá uma olhada aqui embaixo. Se já faz bastante tempo, talvez até mais pra frente, eu já tenho até lançado isso, se você tá vendo esse vídeo daqui a um tempão. Mas eu vou mostrar tudo isso nessa série. E aí vocês vão poder ver certinho, passo a passo, como que eu faço. E também, ao mesmo tempo que eu tô mostrando como que eu faço, eu também sempre dou algumas dicas. Eu falo, olha, tem gente que faz assim, tem gente que faz assim, tem gente que prefere isso, tem gente que prefere aquilo. E é isso. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever, porque aí você recebe todos os vídeos aí no seu e-mail e tal. Se você não tá recebendo os vídeos, é só você clicar aqui do lado do botão inscrever. Tem uma engrenagenzinha, clica nela e coloca lá na caixinha pra você receber as notificações. Que daí você vai poder saber sempre que eu posto um vídeo novo. Dá um curtinho aí no vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos. Você pode ver também a minha playlist de trilhas sonoras que tá aqui do lado. Meu último vídeo do canal. E até a próxima.